Hoje de manhã eu estive aqui junto com o pelotão escolar da Guarda Civil de Piracicaba visitando as crianças da escola municipal. Muito importante, gente. A gente viu os acontecimentos, estamos vendo, né? Hoje não foi diferente, mais uma vez aconteceu, infelizmente. E o que a gente está acompanhando em nossa cidade é uma atividade importantíssima entre as forças de segurança, entre educadores, secretarias, justamente para aproximar mais ainda a escola da comunidade. E claro, diante disso, a Guarda Civil de Piracicaba tem um projeto muito, muito, muito importante. Nós falamos sobre isso aqui e hoje foi abertura oficial. Hoje pela manhã, é claro que nós fomos até a escola, acompanhamos, conversamos com a educadora, com a diretora, conversamos também com quem estava presente ali, né? falando sobre esse projeto tão importante da Guarda Civil de Piracicaba que a Prefeitura Municipal está reforçando justamente nas escolas municipais. Vamos acompanhar, convido o senhor e a senhora que estão em casa a acompanhar esse projeto. Vamos aí apoiar essa iniciativa. Vai lá. Vamos conversar agora. Agora com a Andréa, ela que é a diretora, educadora, claro, professora e diretora aqui da escola. Andréa, bom, primeiramente, parabéns pela escola. A gente, quando chega, são dois momentos, né? O primeiro momento é relembrar, claro, né? Todo momento que você passou, que é a escola, lembrando da sua infância, dos professores, está um lugar que está no consciente de todos nós, né? De valorização. E aí, ao chegar na escola, claro, como não reparar, né? A organização, tudo muito arrumado, tudo muito organizado, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi a grama cortadinha. Então, a gente vê todo o aspecto da escola, que acho que é a primeira coisa que está ligada com a educação, né? O bem-estar do ambiente. E a escola tem tudo isso. Claro que não basta somente, mas também a qualidade do ensino, que a gente sabe que a prefeitura desenvolve, e também a segurança. E aí entra justamente o dia de hoje, a visita programada da Guarda Civil de Piracicaba, justamente para falar assuntos pertinentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, diretora? Falando um pouquinho sobre a presença da guarda, sobre a palestra, né? Sobre o encantamento das crianças pelo assunto, porque é incrível. Vocês estão acompanhando as imagens? Não só recebemos, mas as crianças também têm muito a dizer e são ouvidas nesse momento também, né? Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Neto. O programa, ele vem de encontro a uma educação que a gente acredita que é a educação integral, né? Como sujeito integral no desenvolvimento. Então, não só o cognitivo, a parte conteudista, mas a do desenvolvimento emocional também dessa criança, que vai se tornar um adulto, um cidadão. Então, os temas abordados no programa são abordados pela escola, de acordo com a faixa etária deles, claro. Mas, quando a gente recebe o programa, valida o que a gente já trabalha aqui na escola, que é a questão do respeito, a questão da prevenção das drogas, a questão do abuso, do não tocar no amigo. Então, como eles podem se defender disso, caso aconteça uma situação em que eles se envolvam nessa questão? Então, acho que o programa, ele valida realmente, e é uma parceria importante da guarda com a escola. Nós já tivemos o ano passado, no segundo semestre, com os alunos do quinto ano, e pudemos, ao longo do segundo semestre, notar aí uma diferença de comportamento. Já na resolução de conflitos, por exemplo, né? E esse ano, o programa vindo pra gente no primeiro semestre, a gente consegue aí ter mais tempo pra avaliar esse programa, que é feito, ele vai surgir aí na vida dessas crianças, em conjunto com o trabalho que a escola já desenvolve. Isso é muito importante pra quem tá em casa, pros pais que estão acompanhando, que é assim, a gente tem essa visita, tem o material didático, a cartilha é desenvolvida também, justamente com os temas que estão sendo abordados, e todo esse material também é trabalhado pelos educadores aqui na escola, né? Isso, faz parte do nosso organizador curricular, né? Porque a gente entende que a criança, ela é um sujeito formado por um todo, né? Uma formação integral, então não basta ela ter conhecimento da parte conteudista e ela não conseguir resolver um simples conflito. Então, isso é muito importante e vem agora, num momento muito difícil que a educação tá vivendo, né? Com relação a esses ataques nas escolas, os pais estão com bastante medo, as crianças também. Então, eu acredito que essa educação é que vai transformar aí a nossa sociedade, é dentro da escola que a gente consegue fazer essa mudança pro mundo, né? Com certeza a escola tem o papel mais importante. Lógico que não sozinha, né? Precisamos dessa parceria. Mas com essa parceria, acredito que a gente vai conseguir bons resultados. Olha, presente aqui também da escola, o vereador Pedro Cauai, acompanhando, né? Toda essa palestra, esse encontro entre a Guarda Civil Municipal com os educadores e com os alunos. Pedro, muito importante o projeto, ele sabe que é um projeto que tem um andamento regular, isso é importantíssimo, né? E o momento que a gente tá vivendo hoje também, né, Pedro? Acho que é bom a gente, temos que falar sobre isso. Sociedade preocupada, as crianças também preocupadas, né? Mas claro que tanto poder público, legislativo, executivo, também direcionando o que deve ser feito, né? Bom dia. Bom dia, é um prazer muito grande. E, de fato, é um programa importante, né? O que desenvolveu pelo GCEP, a equipe do GCEP há muitos anos já vem fazendo esse trabalho. E é um trabalho que, além da questão atual, né? Que é a violência que nós estamos enfrentando no Brasil todo, tem também a questão principal que é a prevenção ao uso de drogas. Então, acho que isso traz um reflexo muito grande pra sociedade, principalmente porque a gente sabe que as crianças é que trazem a boa nova, as crianças que formam a sociedade hoje, que vão fazer o nosso futuro. Então, pra nós é muito importante estar acompanhando de perto esse trabalho sério e competente que o do GCEP, através da Guarda Civil, que a gente respeita muito e reconhece que traz resultados gigantescos pra nossa sociedade. Pedro, a gente sempre conversando sobre isso, né? Quer dizer, o que acontece nesse dia de visita, de acompanhamento, claro que a Guarda também faz todo o patrulhamento fora, a gente sabe que é o projeto, mas, estando dentro da escola, há uma possibilidade de reverberação aqui por parte dos educadores, junto à cartilha, junto ao material didático também, né? Sim, com certeza. Traz somente reflexos positivos na sociedade. Traz a sensação de segurança, principalmente num momento como esse, traz a participação, e o que eu falo muito, trabalhos como esse trazem pras crianças, pra sociedade em geral, o verdadeiro papel da segurança pública, que é a proteção e não a opressão. Porque, às vezes, as pessoas falam... A gente tá falando de bullying lá na sala, né? A gente fala, tem até a questão do bullying contra o pessoal da segurança pública. Eu vou chamar o guarda pra te prender, e aí você quebra esse paradigma, dizer que não só a Guarda Civil, mas a Polícia Militar é opressora, e, na verdade, ela é protetora. Então, trabalhos como esse, além de trazer toda essa questão de preparação das nossas crianças, tem também essa questão da interação, do convívio das forças de segurança pública com as crianças, que mostra que a gente tá caminhando junto, uma sociedade cada vez melhor. E nós estamos agora, sim, aqui na escola, junto com a Guarda Civil de Piracicaba, esse projeto muito importante, porque vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar parte desse projeto, a explicação, quando ele foi concebido, no programa Piracicaba Agora. E, claro que hoje, nós viemos aqui acompanhando toda a equipe nessa visita com os alunos, essa visita para os educadores, de suma importância, aqui conosco, o comandante, e também delizador do projeto, o sub-inspetor Narzi. Narzi, bom dia! É muito bom acompanhar a Guarda Civil nesse projeto, e eu quero deixar isso claro para quem tá em casa, junto com os educadores, com as crianças, como é bacana a gente ver a recepção, claro, da escola, recepção dos educadores, da diretora, com os professores, mas principalmente com as crianças, né, ansiosas aí, justamente, ter esse momento de conversa, de bate-papo com a equipe da Guarda. Bom, parabéns pelo projeto, vamos falar um pouquinho sobre essa visita de hoje aqui, e falar um pouquinho da escola também. Bom dia, Neto, eu agradeço você, com a sua equipe. Sim, é um prazer estar aqui, porque hoje retorna o programa GSEP nesse primeiro semestre, e a escola foi privilegiada em ter aqui a primeira aula, hoje, aqui no programa GSEP. Na verdade, esse programa teve o início e não pode ter fim. É um programa que veio para ficar na nossa cidade, as crianças gostam, o diretor de escola gosta bastante, é necessário do programa, o professor dá maior apoio em sala de aula, eu tenho apoio total também do nosso secretário de Educação, Bruno Rosa, tem apoio do nosso comandante Nunes. Então, nós estamos aqui, realmente, eu estou alegre. Meu coração está explodindo de alegria, porque é uma coisa que a nossa criança merece. Ainda mais por trás de um bairro retirado da cidade, eu creio que a nossa atenção, voltar para esse bairro mais longe do centro da cidade, acaba aí terminando o resultado positivo. Agora, Silvio, é bom a gente até destacar isso, porque tudo que é discutido aqui é muito pertinente, né? Claro que a gente vive um momento aí, agregado à educação, muito complicado, né? Mas, claro que isso está sendo pensado pelas forças de segurança pública, claro que pela guarda também, mas o mais importante é que tudo que é discutido aqui vai ser reverberado o ano todo e também na casa desses alunos, porque a criança também leva o que ela aprende aqui para casa, para a família, né? Sim, na verdade também, devido aos acontecimentos que estão ocorrendo hoje em todo o nosso estado, a gente, no caso, deixou bem claro que o nosso comandante também, Nunes, eu solicitei a ele que ele determinasse para que todas as viaturas da guarda, todas, sem exceção, ou pelotão rural, pelotão ambiental, pelotão Maria da Penha, voltasse a atenção para as escolas municipais de Piracicá, municipal e estadual também, porque, como nós já conhecemos, né? Está a estadual e a municipal ao lado. Então, nós estamos realmente dispostos a continuar ajudando essas crianças a terem uma aula tranquila, um conhecimento da matéria de maneira tranquila. Estamos aqui para isso, realmente, a minha equipe está preparada, eu tenho a volta do comandante, Nunes, e nós estamos aqui realmente preparados para a coisa continuar. Esse programa tem o objetivo de orientar nossas crianças, fazer as nossas crianças é entender o mundo das drogas, que é um mundo que é derrotador, né? Entender que as drogas não trazem benefícios, sim, só mesmo malefícios. Então, nós estamos realmente animados, preparados para continuar com o trabalho. A equipe do programa de serviço foi mudada, estou com nova equipe, tenho com sangue na veia também, então, aproveitando isso para a coisa continuar. Então, eu creio que está de parabéns à nossa cidade, parabéns à Piracicaba, e vamos, de maneira, dentro da nossa possibilidade, continuar com o programa. Inicialmente, temos as cinco escolas nesse primeiro semestre, pretendo pegar mais umas seis escolas, ou sete no segundo semestre, e estamos aí para auxiliar as nossas crianças, auxiliar os pais e alunos, auxiliar os diretores de escola e o professor em sala de aula. Parabéns, vamos acompanhar, então, agora toda essa ação que está sendo feita aqui dentro da escola, com os alunos e educadores. Parabéns, parabéns, aguarde esse vídeo de Piracicaba, mais uma vez, parabéns à escola, aos educadores, a gente pôde, além da palestra que a gente acompanhou, a gente pôde visitar aí a sala da escola também, as crianças, tudo muito organizado, viu, gente? Pai, mãe, vá conhecer a escola, que coisa bonita, viu, gente? Tudo muito organizado, ó, a gente tem, a gente, né, infelizmente, se ouve falar, ai, porque é bagunça, né? Porque não é como antigamente. Eu vi uma escola muito bem organizada, com professores bem dinâmicos, eu reparo, eu trabalho com educação. O meu olhar, ele é afinado para isso. Então, eu vi uma escola muito bem arrumada, muito bem limpa, os alunos comportados, no sentido de estarem ali, comungando, né, a educação. Ó, nota 10 essa escola aí, parabéns. E a Guarda Civil, sem sombra de dúvida, um exemplo para todos nós, né? Nós entramos numa sala, muito bacana, e aí tinha um maluco que falou, olha o neto! O neto do Piranço Cabe agora, minha mãe assiste. Professora, você conhece? A minha mãe assiste todo dia. Quero pôr a imagem dela aqui, mostra para nós, Ana, por gentileza. A Ana vai colocar, eu faço questão de mostrar, que ela deu tchau, mandou beijo. A Ana vai colocar a imagem. Pois não, Madinha. Aqui, peraí. Pronto, tá aqui, olha lá, que bonitinha. Que lindinha. Ela falou, minha mãe assiste todo dia. Falei, você vai mostrar hoje? Falei, vou. Olha lá, tá vendo só? Quem falou que eu não ia mostrar? Que linda, beijo para a mãe. Beijo para a mãe, né? Muito bom, fala Maria, pois não. Neto, a Vanessa está comentando, né? A reportagem, ela diz o seguinte, olha, Neto, já percebemos que as escolas estão com portas fechadas durante as aulas. Sim. Vai dar um pouco mais de trabalho essa vigilância. Sim. Mas vale a pena. Vale, Vanessa, é isso aí, vale a pena, sim. Eu acho que é um momento realmente de toda a sociedade dar apoio aos nossos educadores, à nossa segurança pública, né? É um momento que a gente tem que apoiar muito todas as iniciativas e aplaudir. Isso é muito bacana. Isso é muito... É uma iniciativa que vai acontecer em todas as escolas, né? Hoje foi abertura, ali com os componentes da Guarda Civil, com a presença também, né? O vereador Pedro Kawai estava lá, educadores, vários jornais acompanhando. Temos que incentivar, né? Escola é um lugar harmônico, é um lugar de educação, é um lugar que agrega pessoas do bem, né? Total segurança por parte da governamental e estrutural, né? Tem que ter. Então, eu vi, nossa, excelente. Parabéns aos moradores do bairro. Papai e mamãe, ó, fiquem sabendo que é uma escola muito boa, viu? Muito boa. Eu gostaria de visitar mais escolas. Aliás, eu gostaria de mostrar o ambiente das escolas para quem está em casa. É, não, não, a gente... E é um estigma, né? Que tem o jornalismo de... Ah, jornalismo mostra só coisa ruim. O Piracicaba agora nunca foi assim. A gente sempre mostrou o que aconteceu. E quando eu falo o que aconteceu, coisa boa e coisa ruim. Tem que mostrar, né? Mas sempre com muita cautela. Você que assiste o programa Piracicaba agora, você sabe disso. Jamais me coloquei aqui ofendendo, machucando alguém, jamais, jamais. O programa Piracicaba agora não tem esse tom. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse tom, que é muito legal, de mostrar as coisas boas. Mostrar as coisas boas. Eu quero mostrar muito. Essa escola realmente me deixou muito feliz, orgulhoso da escola de Piracicaba. Me deixou muito orgulhoso. Porque eu vi uma organização muito boa. Professora ali de reforço, professora acompanhando o aluno. Uma professora extra, né? Na sala também, uma educadora extra na sala, pude ver. Diretora super atenciosa. Diretora com a cabeça muito aberta, no sentido de... Temos que ter projetos, sim, aqui. Eu tinha projeto de música, com apoio lá da escola de uma estudante, aluna de Tatuí. Olha que legal. Lá de Tatuí. Temos que ter projetos nas escolas. Agora é o momento. E ter mais projetos. Eu acho que cabe, em cima do processo educacional, da proposta, da linha... O nosso secretário está aí também, de portas abertas, para aderir a novos projetos. Ora bem, o Tiago está dando aula na minha escola. Lá no bairro... Em Umas. Lá no bairro Em Umas. Uma escola, o Tiago está dando aula num projeto do SESC, com a prefeitura do bairro Em Umas. Olha que legal. Temos que valorar... O SESC, não é, Tiago? É SESC, lá no bairro Em Umas. Faltou algum detalhe? Não? É isso mesmo? Fala, tipo, vai falar, Tiago. Ah, estadual. Perdão, não é municipal. É uma escola estadual no bairro Em Umas. A de... Daqui também é estadual do Tupi? Também estadual. Que legal. Muito bom. Tanto escola estadual como municipal. Estamos aqui para apoiar.